Quem não deve saber nesse instante por onde ela anda Infelizmente alguém sabe mas não quer dizer E os passarinhos que voam distante Sabem muito bem aonde anda você Vai lá buscar ela passarinho Traz esta mulher pra perto de mim Se você trouxer me pagarei de pago Darei minha gratidão e você jamais sai do meu coração Darei minha gratidão e você jamais sai do meu coração Sem esta mulher eu não consigo viver Não vou mais na minha casa Se ela não voltar sou capaz de morrer Se ela não voltar sou capaz de morrer Quem não deve saber nesse instante por onde ela anda Infelizmente alguém sabe mas não quer dizer E os passarinhos que voam distante Sabe muito bem aonde anda você Vai lá buscar ela passarinho Traz esta mulher pra perto de mim Se você trouxer me pagarei de pago Darei minha gratidão Darei minha gratidão e você jamais sai do meu coração Darei minha gratidão e você jamais sai do meu coração Vai lá buscar ela passarinho Vai lá buscar ela passarinho Vai lá buscar ela passarinho Traz esta mulher pra perto de mim Se você trouxer me pagarei de pago Darei minha gratidão e você jamais sai do meu coração Darei minha gratidão e você jamais sai do meu coração Darei minha gratidão e você jamais sai do meu coração Darei minha gratidão e você jamais sai do meu coração Darei minha gratidão e você jamais sai do meu coração Darei minha gratidão e você jamais sai do meu coração Darei minha gratidão e você jamais sai do meu coração